Alguém já falou pra você que vai estar fazendo alguma coisa? Você já disse que a gente deve estar pensando sobre os problemas? Pois é, é sobre o gerúndio que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou a Rafaela Lobo. Vocês já me conhecem aqui do YouTube, do Méritos Online. E eu hoje vou falar com vocês sobre poder ou não usar o famoso e tão falado gerundismo. O que é o gerundismo, primeiro? O gerundismo é quando ao invés de usar um único verbo ou dois, a gente acaba escolhendo usar vários verbos. Então ao invés de falar eu sairei ou eu vou sair, a pessoa fala eu vou estar saindo. A questão toda é que isso não é unânime entre os gramáticos. Muita gente tem falado muito mal do gerundismo e falado que ele é sempre errado. Mas muitos gramáticos falam que há momentos em que esse uso pode acontecer. Muitos linguistas discutem isso. Claro, pensem comigo. Se você me fala assim, Rafaela, eu preciso te entregar alguma coisa amanhã. Aí eu falo assim, olha, amanhã eu vou estar dando aula até as 18 horas lá no Méritos Online. Me procura lá. Qual é o problema do que eu falei? Amanhã eu vou estar dando aula. Não há um problema porque é uma ideia de futuro, vai acontecer e estará acontecendo como a ideia de gerundismo. O gerundismo é uma coisa que está acontecendo. Eu estou falando e amanhã, futuro, eu vou estar dando aula. O problema é que muita gente usa isso o tempo todo. Então imagina que eu comece aqui a dar aula falando assim, Olá, nós vamos estar hoje falando a respeito de análise sintática. Vamos estar estudando sujeitos? E eu vou estar dividindo nos tipos de sujeito que nós temos. Vai ficar chato. Você vai prestar mais atenção na minha forma de fala que no conteúdo da matéria que eu vou dar. Aí é que é o ponto, gente. Tudo que é repetitivo fica chato. E vem mais um fator. Falo sempre para a minha turma, para os meus alunos, para o meu pessoal o seguinte. Gente, não sabe usar? Não usa. Substitui por outra coisa. Por quê? Porque o tal do preconceito linguístico que eu falo sempre. Às vezes você é ótimo na sua área. Aí você vira e fala assim, eu vou estar analisando este relatório. A pessoa já fala, essa análise de relatório dele vai ser péssima. Olha o preconceito. Então não sabe a hora de usar o gerúndio? Não usa. Fala assim, olha, o relatório vai ser analisado ainda esta semana. Ou, eu vou analisar esse relatório. Simplesmente altera a forma de fala. Não sabe se está certo, se pode ou não, altera. Lembre-se, o gerúndio não é realmente um erro, crasso, horroroso. Por quê? Porque isso é forma de fala, a língua é um sistema que evolui, muda mesmo. Mas se você não sabe se aquilo deve ou não ser usado naquele ambiente em que você está, simplesmente troca. Troca, usa outra coisa e evite problema. Tá bom? Então, essa é a nossa dica de hoje. Gostou do nosso vídeo? Clique em gostei. É importante para a gente saber que você está gostando. Quer fazer comentários? Hoje eu falei de um tema polêmico, hein? Sempre tem aquela turma da gramática mais tradicional, que fala, Ai, não pode nunca. Quer comentar? Comente aí. Quer saber mais dicas? Inscreva-se no nosso canal e você vai receber várias das nossas dicas. Tchau.